Então vamos começar a nossa aula 8, tá? Essa aula é uma aula importante. É importante vocês saberem que o principal do design da micropigmentação de sobrancelha é o design de sobrancelha, não é nem tanto a micropigmentação. A técnica de micropigmentação em si, ela não é difícil de fazer, ela é fácil, só praticar, tá? O que é mais delicado de fazer, que leva, você tem que ter mais atenção, é o design da sobrancelha. Por quê? A cliente, a maioria das clientes, 90% delas, não entende o que é um fio certinho, perfeito. Ela não entende, às vezes, nem o que é fio a fio e o que é esfumado, o que é shadow, o que é umbrellas, não sabem. Elas querem sair com uma sobrancelha bonita. Geralmente elas não querem uma sobrancelha torta, uma sobrancelha maior que a outra, uma sobrancelha desproporcional, que não é o ideal para o rosto dela, tá? Então é isso que elas não querem. Elas querem sair com uma sobrancelha bonita. Geralmente elas falam assim, eu quero uma sobrancelha natural ou eu quero uma sobrancelha mais marcada. Só isso, que você vai diferenciar a técnica. Mas o mais importante da micropigmentação é a micropigmentação em si. É o desenho da sobrancelha que você vai fazer primeiro, antes de fazer a micropigmentação. Depois dela aprovar e aí você vai começar o trabalho, né? Então assim, por isso que nessa parte, prestem bastante atenção e se dedica bastante na hora de fazer o desenho dessa sobrancelha na hora de atender a sua cliente, tá bom? Se não tem prática com design, vai treinar primeiro design, design com rena, pega a mãe, pega a irmã, a vizinha. Treina bastante, ficou boa no design, tá bom design com rena, aí sim é a hora de começar a fazer a micropigmentação. Por isso que eu não dou os dois cursos juntos, eu vou passar uma pincelada aqui do que eu faço no design de sobrancelha na cliente, tá? Antes de fazer a micropigmentação, que eu falo que é o design ideal para aplicar a micropigmentação, tá? Que são as medidas ideais, mas é o que você tem que ter mais prática. Você tem que estar perfeita no design para começar a fazer a micro, tá bom? Então vamos lá. O design de sobrancelha, a gente vai usar, elas estão divididas em quatro pontos, né? A gente vai utilizar o mapeamento facial, pinça, que é para fazer a pinçagem, né? Tirar todos os pelinhos na pinça, depende da técnica que vocês usam, vai continuar usando ela. Se eu tiro só na linha, é na linha. Se eu faço a remoção na pinça e na navalha, é na pinça navalha. Se eu faço só na navalha, é na navalha, não tem problema, tá? E depois eu vou realizar a micropigmentação e depois a finalização, que também é aquele capricho de passar uma base no rosto, de tirar aqueles pelinhos que fica aquele toquinho, de passar uma base embaixo da sobrancelha, ou um iluminador para ficar bem desenhadinho, para ficar bonito na foto, tá? Essa é a finalização. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre os pontos ideais que a gente faz a marcação do mapeamento facial do design para a micropigmentação de sobrancelha, tá bom? Vou usar o paquímetro ou posso usar uma linha, tá? Eu uso os dois na hora de fazer, na verdade. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem com o paquímetro aqui. Paquímetro, vou pegar ele reto, tá? Vou dividir o rosto da minha cliente no meio. E vou marcar aqui no meio da sobrancelha dela, ou com uma caneta gel branca, ou com lápis dermatográfico. Tanto faz, tá? É o que vocês gostarem de usar. Eu gosto muito da caneta gel branca. Eu acho que o desenho fica mais nítido, mas tanto faz. Pode ser o lápis dermatográfico também, só apontar, deixar a ponta dele bem fininha, tá? Primeiro eu vou dividir o rosto dela no meio, tá? E vou lá e vou marcar. Segundo, eu vou pegar esse cantinho do nariz aqui em cima, ó. Que é mais fundinho, tá vendo? Vou deixar o meu paquímetro reto e vou marcar o início da minha sobrancelha, a parte de dentro. Mesma coisa eu vou fazer, vou marcar aqui do outro lado, o início da minha sobrancelha, tá? Depois eu vou pegar o meu paquímetro e vou lá colocar pra fazer a medida do final da minha sobrancelha. Aí já é cantinho do nariz aqui embaixo. Tem muita gente que mede na boca, tá? Tanto faz. Eu prefiro medir aqui porque às vezes o paquímetro é menorzinho, tem aqueles menores, né? Não dá o tamanho. Eu prefiro esse paquímetro também, tá? Não aquele pequenininho. Cantinho de nariz, vou com ele retinho. E aí eu vou inclinar ele um pouquinho, por quê? Porque aqui no final da sobrancelha eu vou marcar aqui pro lado de fora, ó. E eu nunca vou encurtar a sobrancelha da minha cliente. Então eu sempre vou pegar o paquímetro e vou lá aqui fora e vou arriscar, tá? Porque eu nunca marco pro lado de dentro, porque senão eu encurto a sobrancelha dessa cliente, tá? E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Depois que eu fiz essas três marcações, eu vou tentar achar o meu ponto alto da minha cliente. Vou pegar o paquímetro novamente e vou lá, cantinho de nariz. Vou pedir pra cliente olhar reto num ponto fixo. Você pode colocar o dedo, uma caneta, qualquer coisa na frente dela pra ela olhar. Tá? E vai lá. Final da íris dos olhos. O que é a íris dos olhos, Michele? É a bola preta que tem a maior do olho. No finalzinho dela eu vou pegar o cantinho de nariz aqui embaixo. Final da íris dos olhos aqui. E vou marcar o meu ponto alto aqui em cima, tá? Marquei ali com a caneta gel branca ou lápis dermatográfico. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Michele, e se a cliente for vesga? Um lado vai ficar bom, o outro lado não vai dar pra me medir, né? O que que eu faço? Pego aqui no meu tagus, aqui na orelha, na metade dele eu vou colocar o meu paquímetro, tá? Ou a linha, tanto faz. Vou colocar aqui na metade e vou vir com ele deitando no sentido da testa. Quando ele parar aqui na testa, eu vou marcar aqui, já é o ponto alto da minha cliente, tá? E aí eu posso conferir se tá igual aos dois lados, tá bom? E aí eu vou lá no meio do rosto, no rosto da minha cliente, no meio da marcação que eu fiz, e vou conferir se tá certinho de um lado e do outro, se tá igual, né? Aí eu venho aqui, ó, meio do rosto, tá? Na marcação que eu fiz, e vou lá no ponto alto da minha cliente. Aqui no meu paquímetro, ele tem que dar de quatro a cinco centímetros aqui no paquímetro. Como assim, Michele? Eu tenho que ter aqui, o paquímetro tem que parar no quatro, aqui. No mínimo no quatro, essa distância aqui, do meio pro ponto alto. E no máximo, no cinco, que é essa distância do meio pro ponto alto da sobrancelha, tá? Tem que ser nessa marcação, a não ser que seja a sobrancelha masculina. Aí eu não vou fazer essas medidas, vou fazer a medida, mas não vou conferir, porque a maioria das masculinas são mais grossas, são mais espessas, vai passar dessa medida aqui, que é o normal, tá? Não ser que seja masculina, masculina não tem problema de passar. Mas se não for, você tem que medir certinho, pra deixar certinho de acordo com a medida ideal pro rosto dela, tá? 4,3, 4,2, 4,9, não tem problema, não pode passar de 5. Tá bom? Então, meço desse lado e vejo que tá igual o outro lado. Aí eu vou vir, pode ser com linha, tá? Fica mais preciso a medida, porque a linha, ela não dobra, né? Geralmente você coloca a linha, ela fica certinho. Aí eu posso vir até com aquela linha já com tinta, né? Já com marcação. Ou eu posso vir com uma linha comum, passar um lápizinho preto nela, ou um lápis branco, e vir com ela e marcar aqui. A marca, a medida dos 5, aqui embaixo, e a medida dos 6. Michelle, eu não tenho linha, pode ser qualquer linha de costura, mas se não tiver pra marcação, eu venho com o paquímetro, e pego uma caneta e faço um risquinho de uma sobrancelha pra outra, que é na altura, e venho aqui, faço outro risquinho, que é na base da sobrancelha, tá? Pra que isso? Pra igualar, porque tem muita sobrancelha, que é o normal, um lado do nosso corpo inteiro, principalmente do rosto, ser diferente do outro, né? É o normal, todo mundo tem. Um olho um pouquinho mais gordinho, um pé um pouquinho maior que o outro, o C um pouquinho maior que o outro, isso daí é o normal, tá? Só que a sobrancelha, às vezes, é muito assimétrica, às vezes, uma aqui, outra lá em cima. E aí, pra você fazer uma micropigmentação assim, fica horrível, né? Então, eu tenho que igualar as duas o máximo possível, pra deixar as duas perfeitinhas, né? O mais igual possível, pra eu conseguir fazer uma micropigmentação bonita, tá? Pra não ficar torta. Então, por isso, eu faço essa marcação, tá? 5 e 6. E depois de eu fazer essa marcação do início, eu vou lá na espessura da minha sobrancelha. Esse início, ele tem que ter a espessura aqui no paquímetro, você vai lá, aqui vai ter que começar com 0, né? Você vai contar. Depois do 0, tem uns tracinhos pequenininhos. Você vai contar lá, 1, 2, 3, 4, 5. No mínimo, ele tem que ter essa espessura, que é 0,5 milímetros no paquímetro, no início. Michelle, tá muito fina, a sobrancelha da minha clientinha é mais grossa. Aumenta lá, então. 0,9 é o máximo, essa espessura aqui, é o máximo que eu posso engrossar essa sobrancelha. A minha cliente quer a sobrancelha bem grossa, ou a dela é bem grossa. É o máximo que eu posso ter. A espessura do início tem que ser 0,9, tá? Tirando essa espessura do início, eu vou saber que espessura que eu vou usar aqui no meu ponto alto. Então, eu já venho do início, já venho pra cá, tá? Não precisa ser necessariamente nessa sequência que tá na pochila. Posso já passar daqui pra cá, que já é o 0,9 aqui, na verdade, né? E depois, por último, você faz o 7, tá? Aqui, na verdade, é o 8. Aí, você vem aqui, a espessura do 8, aqui que é o ponto alto, tá? Você vem aqui na sobrancelha e vai tirar 1 milímetro. Ah, vou lá tirar 1 milímetro, que é um pauzinho desse aqui. Vou lá. Michelle, não tá legal, ainda tá... A sobrancelha dela tá mais fina um pouco, então eu vou lá e tiro mais um. Tá? Então, se no início meu deu 0,9, aqui vai dar 0,8 ou 0,7. Ah, Michelle, 0,7 ficou legal, ficou mais próximo da sobrancelha da minha cliente. Então, essa vai ser a espessura do ponto alto. Aí, o que que eu vou fazer? Tô lá no meu ponto alto, vou marcar um risquinho aqui embaixo e um risquinho aqui em cima, onde o paquímetro deu. Pra quê? Pra mim, desse início da sequência e encontrar lá nesse ponto que eu marquei embaixo no meu ponto alto. Do início aqui da sobrancelha, na parte de cima, eu vou lá no meu ponto alto, tá? Que é onde eu marquei. E aí, depois, eu venho seguindo essa mesma linha pra encontrar. Aqui eu tenho que fazer um Vzinho, tá? Essa parte de baixo, essa parte de cima, ela tem que se encontrar, se unir aqui no final, tá? Se for feminina a sobrancelha, se for masculina, não precisa, pode deixar grossinha no final. Mas se for feminina, eu tenho que unir essa sobrancelha, pra não ficar aquele bico de pato, ficar grande no final. Fica feio, tá? Tem que ser bem fininho, bem delicado. Depois que eu fiz isso, fiz toda a marcação, praticamente, da sobrancelha, aí eu vou fechar esse esqueleto, né? Unir todos os pontos, e aí eu venho com a linha ou com o paquímetro. Eu prefiro a linha nesse caso, tá? Vou fazer com o paquímetro aqui, mas eu prefiro a linha. Pode ser com o paquímetro também, mas a linha não tem perigo de ficar torta. Se for o paquímetro, eu venho aqui e vejo se tá igual os dois pontos altos. Se for a linha, eu venho com a linha, aperto ela aqui na pele, deixo ela bem retinha e aperto. Você vai ver, se a linha ficar tortinha, é porque um ponto tá mais alto que o outro. Aí você tem que alinhar, deixar ela bem retinha, tá? Por isso que é legal. Se for com o paquímetro, você pode fazer uma linha branca aqui, tá? Ou com o lápis dermatográfico com uma linha preta, né? Pra você ver se tá certinha a linha, porque daí você vai ver o ponto alto, se tá na mesma altura ou se tá um mais alto que o outro. Terminando isso, é só ligar os pontos. Aí você vai ver que vai ficar essa caixinha que tá aí na pochila de vocês. Que a gente fala que é o esqueleto da sobrancelha, que é todo o desenho dela. Vai ficar bem próximo daquele que a gente já tem. Vai dar uma leve melhorada, né? E aí eu começo a tirar o excesso de pelo da onde sobrou. Depois que eu liguei todos os pontos, você vai ligar todos esses pontos vermelhinhos que tá na pochila, tá? Depois que eu liguei todos esses pontos, vai ficar certinho o desenho da sobrancelha, que é o ideal pra você micropigmentar depois. A cliente aprovou, gostou, não é isso que eu quero mesmo. Aí você começa a tirar o excesso todinho da sobrancelha pra realizar a micropigmentação, tá? Detalhe importante, antes de realizar o design, faça a higienização dessa sobrancelha. Como que eu higienizo, Michele? Quem higieniza design sabe. Pra micropigmentação eu gosto que faça higienização com higienizantezinho, que é o sabonetezinho que a gente tem lá, ou o sabonete neutro, ou o sabonetezinho que eu preparo, você vai pegar um frasquinho de fazer espuma branco, transparente, né? Coloca metade água filtrada, metade champuzinho de onço, tá? Faça, sacode ele que ele vai sair uma espuminha, se der uma espuma de limpeza. Faça essa higienização da sobrancelha, faça uma esfoliação nessa sobrancelha com esfoliante com esfera bem fininha, tá? Se for a técnica de microblende no Tebore, eu posso até limpar, depois de higienizar e esfoliar, eu vou limpar com um pouquinho de álcool gel, ou álcool 70, tá? Tanto faz. Vai passar no algodão e vai passar na sobrancelha. Depois eu posso passar um tônico também. Por quê? Porque o álcool ele tira o excesso de óleo da pele, tá? E o tônico ele equilibra o pH da pele. Não deixa nem seca demais, nem oleosa, tá? E depois que eu fizer toda essa higienização, eu faço o design, que eu já falei todo o passo a passo pra vocês. Aprovou, a cliente aprovou, passo o anestésico de pele fechada, deixo agir. Se eu for passar o anestésico de pele aberta, tem que passar o anestésico de pele fechada, que é o Dermomax, que eu uso, tá? Vou mostrar pra vocês a fotinho dele aqui. Dermomax, ele é 4%, geralmente, de anestésico, é um anestésico bom, tá? Geralmente, eu deixo agir uns 15, 20 minutos, aí depois tira o excesso do anestésico com o cotonetezinho, só a haste do cotonete, você tira o excesso e começa a fazer a micropigmentação. Se a cliente é muito sensível e você quer utilizar o anestésico de pele aberta, que eu vou colocar depois na postura de vocês pra vocês comprarem ou mandarem manipular, que tem um anestésico pronto, né? que eu compro ou no Mercado Livre ou no Redutebora, que é um site, ou vocês vão mandar manipular na sua cidade, o anestésico que tem epirefrina, tá? Epirefrina, o anestésico tem que ter muito cuidado de usar, quem tem problema cardíaco não pode, porque ele acelera o coração, porque ele tem vasodilatação, ele faz vasoconstrição, né? Então, é um anestésico que tem que ter cuidado de usar e não posso ficar reutilizando, senão necrosa a pele, anestésico é muito sério, tá? O uso do anestésico. Então, assim, quando eu for utilizar, eu não posso ficar repassando, eu passo ele com a pele aberta, como que eu passo ele? Passou de pele fechada, deixa 20 minutos, dá uma pincelada só com o Tebore, ou uma machucadinha na pele, ou uma pincelada só com o Dermógrafo, que é o que? Eu vou abrir a pele, sem pigmento nenhum, vou lá dar uma machucadinha para esse anestésico entrar na pele, que a pele vai estar aberta, aí eu uso esse anestésico, posso ocluir ou no filme, tá? Se não quiser, também não precisa, deixo ali de 3 a 4 minutinhos, porque é muito rápido, porque a pele está aberta, e a epirefina é forte, então eu já começo a fazer, tá? Michelle, a cliente está reclamando muito de dor, diminui o peso de mão, para ficar reaplicando anestésico. Também não precisa ficar perguntando para a cliente, ai, está doendo, está doendo, está doendo, senão ela vai falar que está doendo, porque está doendo, né? Vai fazendo sem falar nada, se você ver que ela está mexendo muito, que ela está chorando, que ela está reclamando muito, que é raro acontecer, aí você reaplica o anestésico, tá? Mas assim, no máximo, 2, 3 passadas de anestésico, se não dá efeito rebote, a anestésico começa a ficar branco, aí você não sabe se está pegando, se não está, pode necrosar a pele de um uso de muito anestésico, tá? Por causa dessa substância de epirefrina, então tem que ter cuidado, tá? Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau. Tchau.